E hoje é sexta-feira e vocês já sabem, né? É dia de conferir todas as atualizações do Gavião do Norte. Está no ar mais um Boletim Manaus FC. E nesta semana o nosso goleiro Paulo Henrique e o nosso atacante Alex voltaram para o Manaus FC. Depois de um adiamento no estadual de Roraima e eles te contam o corpo. Fala torcedor, aqui é o Paulo, goleiro. E aqui é o Alex, atacante. Então, a gente está de volta, né? Por motivo lá do adiamento do Campeonato Roira-Mense. E estamos dando continuidade aqui nos trabalhos com o Giba e com o Murilo. E estamos muito felizes de estar de volta. É isso aí, rapaziada. A gente espera contribuir da melhor maneira possível. Ainda falando de goleiro, o nosso titular já está de volta. O nosso goleiro Jonathan já está à disposição do nosso treinador. Então, é muito bom estar voltando, né? A gente espera vestir a camisa do Manaus, né? Fiquei essa rodada fora. Mas, pude ver meus companheiros em campo ali. Estava torcendo por eles e vi que se empenharam ao máximo e trouxeram os três pontos, né? E agora, esse jogo contra o Paissandor vai ser uma divisor de águas, né? Se a gente quer realmente brigar ali pelo topo, a gente tem que passar por eles, né? E se Deus quiser, a gente vem em busca dessa primeira vitória aí fora de casa, né? Que vai nos dar condição de estar brigando ali pelo G4 e brigando pela classificação e, posteriormente, ali pelo acesso. E como você já sabe, o Hamilton está suspenso no próximo jogo. Será que vai pintar o Paulinho no lugar dele? Se pintar a oportunidade de eu começar, estou preparado. Vamos trabalhar. Estamos trabalhando forte essa semana, né? A gente sabe da dificuldade do jogo, de enfrentar o Paissandor lá no Mangueirão. Mas a gente está confiante, sim, em ir lá, fazer um bom jogo e buscar os três pontos. E o nosso volante Derlan já está de volta. Depois de sofrer uma lesão na coxa, ele já está à disposição do nosso treinador. Minha volta é mais positiva, tanto para mim como para o fisioterapeuta lá, a doutora Reggio, que foi uma lesão que eu estava sentindo já há alguns jogos. Mas só que eu pedi para ele fazer o exame, para ver o que é que tinha. Dei um grau, agora estou trabalhando para que eu consiga a minha forma física o mais rápido possível, para que eu possa estar à disposição do treinador. E se Deus quiser voltar a jogar no time. E como eu falei lá atrás para os meninos, espero que a minha volta seja positiva e que sábado a gente possa sair com resultado positivo. Se Deus quiser, chega no G4. E hoje o nosso técnico, Luizinho, conta para a gente como é enfrentar o Paissandor neste próximo sábado lá em Belém. Já que a sua primeira vitória com o Manaus FC foi contra o Paissandor aqui na Arena da Amazônia. Nós temos uma boa recordação do primeiro jogo contra o Paissandor à frente do Manaus. Conquistamos uma boa vitória, foi uma vitória muito consistente. Se passaram alguns jogos, a gente vem em uma sequência de duas vitórias, eles venceram a última partida fora de casa. Então será um jogo dificílimo contra um grande adversário. O Paissandor ainda não deixa de ser um dos favoritos para a classificação, pela tradição, pela camisa. Mas nós temos os nossos objetivos. Se nós vencemos eles dentro de casa, a gente tem condições também de vencê-los fora. Porém, com muita humildade, com os pés no chão, temos que transpirar bastante para que a gente consiga o êxito lá. E acabou. Mas eu quero saber de vocês. Já se inscreveu no nosso canal? Já acompanhou as nossas redes sociais? Não? Então se inscreve agora e acompanha as notícias do Gavião do Norte bem de pertinho. Eu sou Débora Sampaio e boa Gavião!